É gente, lembrando que não tem açúcar e nem caloria Que isso, sério? Não? Não É, galera, não tem E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus E eu a Karina Nós somos o casal Rock'n'Roll Tá louco? Um pouquinho louco Então galera, estamos aqui com mais um vídeo aqui nesse canal Hoje a gente, de fato, foi no mercado, olhou e se identificou É verdade, a gente nunca viu, né? É, não tá no mercado, não é novo não Não é uma coisa nova que acabou de lançar no mercado, é uma novidade Não é uma novidade, mas é para a gente, como assim pode ser para vocês também Era uma coisa que estava escondida no mercado É, não é uma coisa que a gente não tinha mais facilidade É, não foi muito divulgado, né? Esse energético Que até chamou muita atenção a questão do nome, né? Doutamina Doutamina Inclusive, a gente vai beber aqui, vai tocar a ideia Que a gente pesquisou bastante coisa para trazer aqui para vocês Existem cinco sabores, se eu não me engano Sim, são cinco O que está faltando aqui, que a gente não achou, é o sabor tropical e o extreme Então a gente está com a dopamina comum, que é a Energy Drink, que parece ser o basicão Sim Estamos aqui com o sabor maçã verde e tangerina É Eu acho que eu já sei até o que você está louco para tomar O que você está prometendo para ele Se você se conhece, sabe o que é Ele é apaixonado O que é o pessoal apaixonado Deixa aqui Se você sabe, deixa aí, marca o segundo aí que você comentou Alguma preferência para onde ele vai começar Maçã verde, tangerina, tradicionalzão Ah, pode ser o tangerina, não é? Óbvio Cheiro Botar um cadinho Botar um cadinho Que a gente vai beber três sabores aqui para não ficar vidradão, né? É bem laranjão, né? É bem laranjão Um cheiro de Energy Drink Cheiro de tangerina mesmo Não Achei um cheiro de Vitamina C Quer dizer, Energy Drink Vitamina C O cheiro lembra É, o gosto lembra O gosto lembra de Energy Drink O cheiro também Parece que você está tomando Vitamina C, gente E, tipo assim Falando um pouco aqui da dopamina, né? Que é o... É realmente aqui Agora está vendo a marca Vou deixar aqui Hoje vai ser um vídeo bem rapidinho Não vamos nem mostrar de perto para vocês Vamos mostrar a cor aqui laranja É bem um bate-bope E... É zero Esse aqui, ó Ele é zero tudo Ele só tem Vitamina B3, B5, B6 e B12 Resta é zero Caloria Caloria zero Sem açúcar Carboidrato Sódio Tudo Zero Esse aqui é ótimo para a academia Para esporte Sim Esse aqui é show de bola Pode ir sim Até mesmo para você que está de dieta Esse aqui é show de bola Perfeito Ah, o sabor é grande coisa Não, mas lembra uma Vitamina C É, então... Ah, mas uma coisa que eu vou morrer Não Não Você toma Vitamina C e tem esse gosto? Não é uma coisa, ah, para você saborear Costosão Não Não, vai te dar energia Vai te dar energia A proposta é essa, né? Dar energia Mas a gente também queria saber o sabor, né? Porque aqui, ó A base de taurina e cafeína Entendeu? Então, energia vai te dar Isso aí Sem dúvidas Vou até dar uma beijada aqui E agora? Quer ir para o de maçã verde ou o tradicional? O tradicional O tradicional Maçã verde é o mais esperado Você está deixando o maçã verde só para... Olha, esse aqui Bateu no odo aqui Ele já é um pouquinho diferente Ele já tem oito calorias, tá? Ele tem sódio E os outros não tem sódio B3, B5, B6, B2 e B12 Ele continua sem açúcar Sem fibra alimentar Sem gordura Tem caloria também, né? Tem oito calorias por lata Oito calorias, gente Por lata Ele já é tipo aqueles energéticos Bem amarelão, né? É Esse aqui já lembra... Nijo Não Não, esse é bem amarelão Parece até... Energético Energético tradicional mesmo Tem cheiro, gente Eu não me arrepiando Tem cheiro de energético E eu sou apaixonada em energético Ah, eu curti É gostosinho, sim Eu achei muito bom É gostosinho Me lembrou vários energéticos Não vou falar Não vou falar, não vou falar Não vou falar, mas lembrou vários E energético bom Você sentiu que o gosto dele é um pouquinho frutado? No finalzinho do... Não 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 Me lembrou, né? Esse energético bom Não Ele tem gosto energético É fiel Não tem aquele... Ah, que nem alguns que a gente experimentou que eu vou deixar aqui no caso que não eram fiel energético É até mais docinho É docinho É docinho Tem açúcar esse? Não tem açúcar Não tem açúcar Mas com certeza tem adoçante É, por mais que tenha 8% de... 8 calorias 8 calorias Mas achei um pouquinho docinho esse Sim, é docinho Mais do que o de tangerina Tangerina não achei doce Mas esse ó, esse eu achei docinho Gente, eu gostei bem Eu vou até beber tudo E esse aqui tá sendo, por enquanto, o meu preferido Achei muito gostoso 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 Pra R$4,50 Né? É, isso aí R$4,50 Achei muito bom Entraga um bom energético Isso aí Achei muito bom Ah, e agora vou pedir o maçã O mais esperado, né? Vambora Agora vamos abrir o esperado de maçã Que se você comentou naquele momento, sim Meu sabor preferido Além de sabor e cor É verde em maçã verde Ai, é verdinho É Olha essa cor Ih, você aí lembrou sabe o que? Vou deixar no card aqui É, vocês vão tá lendo aqui em cima O que que lembrou, tá? Não, mas pode falar É, Monster Ultra Paradise Gente, que... Melhor energético Que isso eu nem... Não mentira, melhor não Exagera Mas... É bom Mas ele é muito bom De maçã verde Nossa senhora Sente de cheiro Hum, lembrou sabe o que? Big Apple O que... Gente, o que me decepcionou No vídeo da Fusion Energy Que eu vou deixar aqui também No sabor citrus Eu recuperei tudo aqui agora Verdinho Maçã verde O cheiro é maçã verde purinho Agora só falta o sabor Lembra até Big Apple O cheiro Lembra sim Agora só falta o sabor Eu vou deixar vocês primeiro Vai ver Enquanto ela tá falando, gente É bom lembrar que tipo assim Curiosidades desse energético Que é da cervejaria imperial De Petrópolis Em 2017 eles retiraram O que a gente tá valendo É retirar todos os watches de dopamina Sim Em março de 2017 Por isso que eu falei que não é novo Mas eu nunca vi Dessa correria que eu dei De procurar Eu gosto muito Eu nunca vi Por justamente o nome ser dopamina E ser algo que não tem na sua composição Porque dopamina é uma coisa que o corpo produz Isso aí, gente Nosso corpo já produz, né? Lembrando também Se você quiser estar aumentando O seu nível de dopamina Por mais que o nosso corpo já produza, né? Mas você pode estar aí Acrescentando aí na sua dieta Peixe, ovo, feijão Sim, isso tudo eleva a dopamina Isso aí, aumenta até a massa muscular Isso aí, ajuda a aumentar a massa muscular Ajuda, sim E a dopamina, aí se você não conhece Por isso que eles botam um Dzinho com o cérebro aqui Porque realmente ela é um neurotransmissor Ela ajuda na sensação de prazer Aumenta o libido Quando você tá com a dopamina alta E também te motiva Ela te deixa muito motivada Ela leva a sua motivação Então, pô, bem bacana Porque interligar energético com o nome dopamina Teve esse calorzinho aí Mas só que, gente É leve, o bagulho é bom Eu experimentei enquanto eu tava falando Não sei se vocês viram aí Tem gostinho de maçã verde Tem Tem gostinho Leve, menos Leve Eu acho que o Monster Ultra Paradise Eu acho que ainda entrega mais Mas não que seja ruim Não Não é É gostoso É uma opção Tipo assim, ah, não encontrou Ah, tem esse aqui Substitui muito bem, galera Muito Tem um gostinho de maçã verde Show de bola Igualzinho, tá? Tudo zerado Só tem vitamina B3, B5, B6, B12 É, dos três assim Eu ficaria com o tradicional É, claro Que é bem gostoso Bem gostoso Achei muito gostoso Não sei se o maçã verde Não tem caloria Não tem açúcar Também, né O maçã verde Eu ficaria com o maçã verde O tradicional Sim, esse aí eu não gostei muito Tangerina não Porque tem gosto de vitamina C Vitamina C Então não viu muita graça, não Achei muito legal essa brincadeira Porque realmente Eu acho que quando você toma Paga pra tomar o energético Isso te dá prazer Se você gosta Sim Fazer exercício dá prazer Dá motivação Dá motivação Eu amo fazer exercício Então, fazer essa interligação Dopamina e energético Cara, vocês são gênios É verdade Então, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Se você já ouviu falar Da dopamina e da energy drink É isso? Eu não sou mesmo Eu acho que tem que passar Deixa aqui no comentário Se você já ouviu falar Se você não conhece Vocês gostam de energético Isso aí Se você comprou A gente não curta, não é E se você comprou Pra ver esse vídeo com a gente Tem muita gente que faz isso Deixa aqui no comentário também A gente só tem a agradecer A presença de vocês aqui Não esquece de se inscrever no canal Não esqueça, gente Que é muito importante Pra vocês estarem recebendo outros vídeos Isso aí O likezão também E é isso, gente Valeu!